Porque agora sim, vamos caminhar o circuito K-Pop E em terceiro lugar, ficou... Royal Park! Vem pra cá, vem pra cá, uma oi! Eu acho que é um будто, é um talvez, vem para cá, uma ou, não, 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 não Eu a cabeça do que é o que é, uma pergunta, ela não tem uma ideia de... Você quer que é o meu, não, 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 não este a mão Que é o nosso site, nós temos aí o nosso site, nós temos aí o nosso site. O nosso site, nós temos aí o nosso site, que é o nosso site. Quero ver a pose pra foto de vocês aqui na frente. Fica por aqui galera, de onde vai? Fala aqui do meu ladinho, porque agora vou chamar o segundo colocado. Atenção, atenção, esse grupo ficou em segundo lugar, Impactos Nessun! Let me takeでした. Oh, Evolution Power! w success! Sidor do seu corpo! a 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 é a a a a Agora todo mundo mais animado Mais um, três, dois, um Passou! É isso aí galera Mais uma vez, muito obrigada Muito parabéns Esse foi mais um Circuito K-pop